Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Produtores rurais sempre buscam alternativas para aproveitar melhor a terra e gerar mais renda. Em Sinop, no norte de Mato Grosso, universitários e pesquisadores se uniram para fazer uma experiência em uma fazenda. A fazenda Modelo fica na região norte do estado, nos limites do município de Nova Canaã. Aqui é desenvolvido o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, buscando obter o maior rendimento possível, trabalhando todos os dias do ano e respeitando o meio ambiente. A propriedade foi dividida em oito áreas, cada uma com cultura e forma de cultivo diferentes. A lavoura foi dividida em talhões, separados por fileiras de espécies florestais, como o pinho cuiabano e o pau de balsa. No meio, o espaço é ocupado pela soja, cada pedaço plantado em um período diferente. Do outro lado, os testes são com o eucalipto. No meio, a pastagem começa a ganhar tamanho. A meta é que ao retirar as árvores, a área esteja pronta para receber o gado. O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ainda é recente e está sendo pesquisado. O objetivo agora é saber como será o desenvolvimento das espécies e qual o rendimento que trará o produtor. As adubações que são feitas nas culturas agrícolas, elas servem os resíduos, ou muitas vezes o que não se aproveita pela cultura agrícola, a espécie florestal acaba utilizando. Controle de pragas, muitas vezes que é feito na cultura agrícola, também, de repente, vai matar muitas pragas que poderiam atacar a espécie florestal. E vários outros benefícios. Agora, na segunda fase, que aí vai sair essa cultura agrícola, vai vir uma pastagem, aí essas árvores já vão estar fazendo outros benefícios, basicamente os benefícios mais ambientais. Segundo o pesquisador, as árvores que podem levar de 5 a 25 anos para atingirem o tamanho ideal para o corte, poderão ser utilizadas tanto em serrarias, quanto para a geração de energia. O estudante de agronomia pode conhecer de perto o sistema que ouviu falar em sala de aula. Então, aqui é importante ver, acompanhar e aprender um pouco mais com eles na prática, né? Totalmente diferente e tentar implantar isso, essa ideia, em outros lugares, né? A pesquisa é desenvolvida na propriedade de seu Mário e ele compartilhou a experiência com agricultores de toda a região, interessados na novidade. Nós vamos ter mais um ganho adicional, que seria a floresta, a madeira, né? A produtividade de madeira, vai ter um sombreamento, né? Sobre passagens sombreadas, já existem estudos e mesmo no confinamento nós tivemos experiências aqui que o sombreamento faz que o gado ganhe peso. Mas apesar de tantos benefícios, o novo sistema ainda não ganhou confiança de todo o setor que aguarda esta fase de pesquisas. Os resultados finais saem somente em 6 anos. Então, toda coisa nova tem aquela resistência natural, né? Que o ser humano tem, em qualquer área. Aqui na agropecuária não vai ser diferente.